Olá, boa noite. É você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a capital com maior incidência de AIDS no Brasil. Aqui, de cada 100 mil pessoas, 100 tem o vírus. Enquanto na média nacional, o índice fica em 18 infectados para cada 100 mil pessoas. Para mudar essa realidade, um projeto de prevenção contra o vírus está sendo realizado no bairro Restinga, aqui na capital. Para falar sobre a ação, estamos recebendo no programa de hoje o coordenador do Grupo Somos, Sandro K. E também o assessor técnico da área de DST AIDS da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, Cláudio Nunes. Lembrando que você que está nos assistindo pode sugerir assuntos para serem abordados aqui no Cidadania. É só acessar a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br cidadaniatv. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois a sua opinião é muito importante para nós. Sandro, Cláudio, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania. Boa noite. Boa noite. Por que escolher o bairro Restinga para fazer esse trabalho, esse projeto de prevenção à AIDS? Porque a Restinga hoje, e na nossa cidade, ela é uma das zonas mais vulneráveis, mais sensibilizadas pela epidemia, assim, por conta das altas taxas de incidência, né? E também por estar fora desse centro, desse centro da cidade, né? Existem algumas regiões na cidade que são mais vulneráveis e justamente a questão, o ponto é tentar entender por que que isso acontece também, né? E como atingir, trabalhar com essa população. Cláudio, dentro da Secretaria, quais são essas regiões mais vulneráveis ao vírus? Bom, a gente tem uma concentração na Restinga, né? Como o Sandro falou. Por isso, assim, a gente está nesse momento localizando esse projeto lá. E também a região Lomba do Pinheiro, né? E no outro oposto da cidade, as regiões que compreendem o eixo Norte-Baltazar, né? A Jardim Leopoldina, Rubem Berta, né? São bairros extremamente populosos também, bastante afastados do centro, né? E a gente está apostando, a Secretaria da Saúde, nessa política de descentralizar os serviços. E nesse caso, né? Na parceria com o Grupo Somos, assim, apoiando esse convênio, né? Tentar mapear as qualificações, assim, as peculiaridades dessas regiões. E como é feita essa descentralização? Que aspectos? Que tipos? O que é feito, na verdade, levado para esses bairros? Bom, eu posso falar, assim, que as unidades de saúde que funcionam nesse bairro, todas têm o teste rápido para o HIV. Mas a gente está apostando também nisso, assim, que o Sandro falou, assim, de mapear a população, da gente se aproximar minimamente desses códigos, das pessoas que moram nessas regiões, né? Com forma de, o poder público, através de uma ONG, no caso o Grupo Somos, poder oferecer um serviço que as pessoas se sintam acolhidas, mas que entendam o que está sendo proposto, assim, e se sintam captadas para se aproximar desse serviço de saúde. É, esse é um nó da epidemia hoje, por ela estar onde chegou, né? Que todo mundo acha que as informações sobre prevenção, elas estão generalizadas. Todo mundo sabe da existência da camisinha, todo mundo sabe como se infecta ou não infecta, o famoso pega ou não pega, mas todo mundo, entre aspas, porque do jeito que essas informações vêm sendo trabalhadas, nós constatamos que elas deixaram de fazer sentido. Para muitas pessoas, né? Então, tem informações básicas ainda sobre prevenção, que elas não fazem parte mais do cotidiano das pessoas. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com trabalhadores, com o mundo do trabalho, e ainda existe a questão, a ideia de que mosquitos podem transmitir o vírus HIV, né? O que nós achamos, assim, uma informação antiga, um cenário, assim, de países subdesenvolvidos, ou onde as questões da epidemia são mais alarmantes, mais urgentes ainda, e essas questões fazem parte do nosso cotidiano, sim. Por quê? Porque parece que a epidemia de AIDS, a discussão, ela saiu da mídia, saiu da pauta política. Só parece na época de carnaval, às vezes, né? Muito centralizada, em momentos especiais, que também são importantes, mas existe uma necessidade de que essas informações, elas voltem a fazer parte do cotidiano das pessoas, e principalmente que elas façam sentido para as pessoas. Por isso, o mapeamento de uma população tão específica, ela pode nos dar indicadores e nos mostrar formas de trabalhar que façam sentido para as populações, usando uma linguagem apropriada, que faça sentido, que tenha a ver com os códigos do bairro, com os códigos da população jovem, que é muito dinâmica e que... Tem exemplos para dar para o nosso telespectador entender um pouquinho mais como é que é feito esse mapeamento e chegar nessas pessoas, algum exemplo? É, nós começaremos agora a fase de mapeamento, junto à população, visitando o quê? Espaços de sociabilidade, onde o nosso recorte é juventude. Juventude com recorte de juventude LGBT, de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. Mas, quando se pensa em diversidade, se pensa em sexualidade como um todo. A ideia é mapear lugares onde esses jovens, essas jovens, se relacionam no espaço da Restinga, desde espaços sociais, como escola, como espaços de encontros de amigos, como os espaços de referências de saúde também. É importante que essa rede, ela esteja toda interligada, sim, e que ela possa atender a demanda do jovem de maneira adequada também. Como a prefeitura pode fazer esse interligamento, ligar essas redes? Bom, a prefeitura, em grande parte, é responsável por esse mobiliário urbano que existe lá. Sejam os centros de saúde, sejam as escolas municipais, sejam os centros de comunidade. Então, a prefeitura já tem uma estrutura física que serve como uma referência. Em algum momento, os jovens acessam mais ou menos esses espaços. Mas a gente acredita que, por exemplo, o local da escola, o convívio escolar, pode ser um campo bastante profícuo para o trabalho, para o mapeamento. E também, para essa coisa, a gente está pensando uma educação para a saúde. Um projeto que se preocupe em difundir essas informações, e que como uma rede, ele vá atravessando, circundando, se espalhando a partir de um referencial. O que a gente sabe, assim, é que os serviços de saúde são acessados lá na Restinga. Tem uma estrutura que funciona a contento lá. E a gente está entrando, assim, nessa parceria com o Somos, justamente para fazer essa efetividade da rede ter mais produtividade na população jovem. Que, por algum motivo, ou por vários motivos, se deixou, se desinformou, ou não quer se informar, ou não se sente atraída pelo que o poder público fala. As escolas municipais aqui da cidade, não só da Restinga, mas de outros bairros também, elas têm aulas, os alunos têm aulas de orientação sexual, prevenção. Como é que funcionam essas aulas? Sexualidade, para começar, que normalmente são nesses espaços. Quem discute sexualidade, seja desde o caráter biológico ou de ciências, é onde normalmente, ou religioso, são nesses espaços que se discute sexualidade, e, consequentemente, é onde vai se discutir prevenção ou não. Então, é importante estar atento para que esse trabalho seja feito de forma integral, de forma com qualidade, nesses espaços de escola. Mas tem que andar muito ainda, porque o tema, tanto tema de prevenção, quanto de sexualidade, ele não pode ficar restrito a uma aula específica, ou a um professor que é mais descolado, que tenha, ou seja, mais sensibilizado. Esses tabus, eles têm que cair. É assunto de toda a comunidade escolar também, para todo momento. Pode fazer um projeto, na verdade, interdisciplinar, né? Não só apenas na aula de ciências, de biologia, ter esses conteúdos. Os professores da rede municipal, eles têm uma capacitação em educação para gênero e sexualidade. Então, é a partir dessa capacitação, com profissionais da própria universidade, ou da própria rede municipal, que as coisas começam a ser discutidas. Mas, como o Sandro falou, a gente não acredita nessa coisa de uma pessoa de referência. Esse assunto tem que estar dentro da escola. Ele está dentro da escola e ele tem que ser debatido da forma mais ampla possível, para realmente desmistificar esses tabus. Claro. Assim como a escola, ela tem que ser um espaço de acolhida, mas um espaço de troca também, onde, ao mesmo tempo que tu possa falar com o professor ou a professora, possa falar com os teus colegas e pode ter um preservativo à disposição. Um dos principais tabus, acho que devem ser quebrados, em termos de falar sobre sexualidade, é na relação dos pais com os filhos, né? Também, porque muitas vezes deixam para falar na escola, mas a educação, essa, primeiro deveria ser em casa, né, Sandro? É integral, né? São todos os espaços, porque a gente está sempre em formação, em todos os nossos tipos de relação. Agora, a relação da família é fundamental também, para que tanto tema de sexualidade ou prevenção e saúde integral mesmo seja validado, tenha qualidade, assim, a família é fundamental. Esse projeto está começando no bairro Restinga, tem a possibilidade de ampliá-lo depois para outras regiões? A ideia é que ele funcione na Restinga como um referencial que possa ser usado, ou que possa ser replicado em outros espaços, né? Nós temos uma meta de trabalho no Somos, que tudo que se produz de material, de técnica de trabalho, que ele possa ser reproduzido. Então, a ideia é que isso seja uma experiência piloto também. É um projeto de um ano, né? Então, é um tempo curto, e é muito importante que os resultados dele realmente repliquem, assim. A Restinga, ela acaba sendo um referencial para dois tipos de intervenções que vão ter nesse projeto, né? Que uma é no campo comunitário, que é aquela de como acessar no corpo a corpo, ou com materiais, ou no espaço onde as pessoas estão mesmo, onde elas se relacionam, né? Desde elaborar estratégias para atingir nelas no espaço físico, real, onde elas estão, e também uma boa parte voltada ao campo da internet também, que, por ser um espaço de sociabilidade novo e inteiramente super acessado, né? A Restinga é um dos maiores bairros aqui de Porto Alegre, né? Se não o maior. Como é que vai ser feito isso lá dentro do bairro? Como é que estão se articulando entre a Secretaria da Saúde, o Grupo Somos? Como é que está sendo feita essa articulação? Tem um primeiro momento, que é o que está acontecendo agora, de mapear esses lugares, né? Um mapeamento geográfico mesmo de quais são as escolas, quais são os perfis das escolas, os espaços de saúde acessados, e também diretamente com a população, quais são os espaços de sociabilidade. Porque daqui a pouco, onde tu vai conhecer ou paquerar alguém, pode ser na escola, como pode ser na rua, como pode ser na avenida principal, no final de semana, ou como pode ser também fora da escola, também fora do seu bairro. Porque, por que que essa população, ela é bastante vulnerável hoje, principalmente população LGBT? Porque, além da questão da juventude, tem algumas sobreposições, que é o caso da homofobia e da pobreza. Então, algumas vezes, essas relações, elas podem se dar fora do bairro também, né? Por conta de outras questões mais agravantes. E existe muito preconceito ainda contra a doença, Cláudio, que trabalha na secretaria ali, como é que fazemos esse trabalho para conscientizar a população, né? Olha, eu acho que o preconceito está aí, está em todos nós, nós somos seres preconceituosos, mas essa questão da saúde, particularmente, é mais nefasta, né? Porque você está botando em risco a qualidade de vida do outro, assim, e muitas vezes a sobrevivência do outro, assim. Então, a nossa tentativa lá, o serviço efetivo da área técnica da ST AIDS, é realmente aplainar essas coisas dos preconceitos e entender os serviços de saúde mais receptivos a quem realmente necessita. Como o Sandro falou, essa coisa da população LGBT, assim, que tem muitas discriminações, não consegue acessar os serviços e quando acessa não tem a resposta efetiva que precisam, né? E aí se cria uma barreira, essa população deixa de voltar ao centro de saúde, vai impactando a epidemia, vai aumentando os índices da epidemia e a gente se encontra no nó. É importante pensar, assim, também que os espaços de saúde lá são referências, assim. Tem muitas enfermeiras que fazem um trabalho de educação, essa coisa de usar o preservativo feminino, né? Disponibilizar o preservativo feminino. Então, a gente está contando também com a sensibilidade desses profissionais, no sentido de que eles possam continuar a referência, mas que contamine, no sentido de sensibilizem os outros colegas, os profissionais que estão atuando nesse centro de saúde para essa demanda das juventudes. Assim, a gente sabe que o nível de gravidez na adolescência é muito alto, a escola também não consegue acompanhar isso e o serviço de saúde, muitas vezes, quando a menina chega no posto, ela já não quer mais orientação, ela já está grávida. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer, se fazer entender e ao mesmo tempo captar os jovens para que eles procurem os serviços de saúde, assim. Até porque é um preconceito bem amplo, às vezes, né? É contra a população LGBT, é contra o soro positivo, que é contra o negro, é muito amplo, é contra o pobre, principalmente, né? É uma sobreposição de preconceitos que deixa a pessoa mais vulnerável ainda. Como o Claudio falou, a gente tem que entender e lembrar sempre de que a saúde é um direito também. Então, independente de quem tu for ou como tu se apresente ou a tua sexualidade que tu expressa, tu tem o direito de ser atendido no posto de saúde, tu tem o direito de ir para a escola, de ter o seu espaço atendido e ocupar esse espaço, né? Tu não pode correr o risco de ir buscar um... Por ser jovem, buscar um preservativo num posto de saúde e a pessoa que te entender, te atender, te negar. Vou perguntar se tua mãe sabe.